Viva Bem, com Márcio Atala. Oferecimento RD Saúde, por uma sociedade mais saudável. Olá, ouvintes e espectadores da Jovem Pan News. Para começar a semana, a dúvida é... Para emagrecer, eu preciso realmente tirar o carboidrato da minha alimentação? Nisso da semana, todo mundo quer começar alguma dieta milagrosa, alguma solução rápida. E tirar o carboidrato talvez seja um dos maiores mitos em relação à alimentação. É importante a gente entender que um grama de carboidrato tem 4 calorias, um grama de proteína tem 4 calorias e um grama de gordura tem 9 calorias. Você não precisa tirar o carboidrato, pelo contrário, você deve consumir o carboidrato de uma maneira equilibrada dentro da sua alimentação para que você tenha um emagrecimento saudável. Todos os nutrientes têm uma função importante no corpo e o carboidrato não é diferente. Então, se você quer emagrecer com saúde, inclua o carboidrato dentro das suas refeições. Viva Bem, com Márcio Atala. Oferecimento RD Saúde, por uma sociedade mais saudável. Viva Bem, com Márcio Atala.